E falando em chuvas, chuvas que ocorreram aqui na nossa região em janeiro, acabaram aí por derrubar uma ponte que liga São Lourenço do Turvo a Taquaritinga. E a queda dessa ponte está tirando o sossego dos moradores lá da área rural. Eles reclamam que estão iliados após a queda dessa ponte. E eles dizem não saber a quem recorrer, se é a Matão ou a Taquaritinga, onde a ponte estaria localizada. E a nossa reportagem foi até o local. A nossa equipe de reportagem encontra-se na divisa dos municípios de Matão e Taquaritinga, onde existia uma ponte que ligava a zona rural desses dois municípios. O problema é que em janeiro essa ponte caiu com as fortes chuvas e até hoje não foi reconstruída. Eu estou aqui com diversos moradores deste local aqui, que seria a zona rural de Matão e, no momento, na zona rural de Taquaritinga. É isso mesmo. Eu vou mostrar para vocês, tem as pessoas aqui, vocês estão vendo nas imagens aí a ponte. E é ela que divide os dois municípios. E essas pessoas ficaram isoladas depois que a ponte caiu. Eu vou conversar com algumas delas aqui para saber o que está acontecendo e qual é o drama que elas vêm vivendo desde então. Bom dia. Bom dia. Conta aqui para a nossa equipe de reportagem o que vocês estão passando desde janeiro, quando essa ponte caiu. Muitas dificuldades. Inclusive para o nosso filho ir para a escola. A gente tem que dar uma volta enorme, quando não tem que passar pinguela, levar eles lá para cima. Chuva. Eles vão todos sujos, de barro, tênis, roupa. Eles vão sujos para a escola. E a gente passa 10, 15 para 6 da manhã. Isso quer dizer, no escuro. Quer dizer, na hora de pedir voto, eles pedem e votam para a gente. E para voltar? É escuro para ir e para voltar também? Também. Quando não, a gente tem que buscar ele lá na escola e dar toda essa volta, passando por Taquaritinga para chegar até em São Lourenço. Para pegar onde que ele estuda. E vocês procuraram as autoridades, a população que procurou as autoridades, o que foi dito a vocês? Um taca nas costas do outro. O de Taquaritinga fala que é o prefeito de Matão que ia resolver. O de Matão fala que é de Taquaritinga. Então, a usina disse que ia resolver, mas até hoje também está calada. No seu caso, você é moradora de qual município que mora próxima à ponte aqui? Taquaritinga. Vota em Taquaritinga. Em Matão. E vota em Matão. Vota em Matão. Ou seja, é dos dois municípios. Dos dois municípios. No caso da senhora? Vixe. Você é de onde? Matão ou Taquaritinga? Eu sou Taquaritinga. É Taquaritinga. Isso. Mas depende da ponte também. Também. Tem que dar toda essa volta para chegar no serviço. Fica longe, né? Vamos conversar com mais pessoas aqui. Senhora, a senhora é de onde? Matão ou Taquaritinga? Taquaritinga. Taquaritinga também. E sofre com o problema da ponte aqui? A mesma coisa deles. Sofre muito porque a gente tem que dar uma volta de 15 quilômetros para vir aqui no São Luís do Turvo. E a gente vem mais aqui por causa que é a cidadinha mais perto para a gente. Lembrando que vocês moram na zona rural, em sítios aqui. E vão ao distrito de São Luís do Turvo fazer compras e adquirir outros produtos aí que encontram-se na cidade. Isso. E aí eu e o meu marido. Nós dois somos velhos, né? E nós temos que fazer tudo esse sacrifício também. Nós temos vezes que passa pinguela aqui também. Olha só. Vamos mostrar aqui essa mãe. Duas crianças eram para elas estarem na escola, né mãe? Duas não. Três. Três crianças. E mais o que... Eram para elas estarem na escola, essas crianças. O que já foi, né? Teve que... Tem alguns que ainda a mãe, por causa de trabalhar, que precisa ficar na creche, né? Teve que levar, né? Eles não foram hoje porque choveu e ia atravessar a pinguela e esse local aqui fica complicado. É muito escuro de manhã, agora tá frio. Perigoso. Perigoso, perigoso. Inclusive já teve gente que já viu cobras aí no meio. A gente tem medo, né? Como que fica a situação? Você é moradora de onde? O meu sítio pertence a Taquaritinga, mas eu volto em Matão, pago os impostos de Matão. E vocês, né? Todos procuraram as autoridades e foi dito que era responsabilidade de Matão, era responsabilidade de Taquaritinga. Como que ficou? É, a gente conversa com um, conversa com o outro e fala... E aquela ponte, aquela ponte. Matão joga nas costas de Taquaritinga, Taquaritinga joga nas costas de Matão. Aí eles falam da usina, que a usina vai arrumar. Que usina? A Raizen. Mas aí a... A Raizen utiliza essa estrada? Utiliza. Mas como a ponte do Turvo não tá podendo passar os caminhões pesados, eles tão tendo que fazer desvio, outros tipos de desvio. Então eles não vão, diz que não vão arrumar aqui, que eles não podem passar daqui também. Está certo. Muito obrigado pela sua entrevista, pelo deprimônio de vocês. Então vocês estão vendo aí a situação dos moradores da zona rural aqui da divisa entre Matão e Taquaritinga, que reivindicam a reconstrução desta ponte que desde janeiro foi levada pelas águas. E os moradores têm grandes dificuldades no dia a dia para levar as crianças na escola, para irem à cidade fazer compras. Tudo fica mais difícil sem essa ponte. Então a nossa equipe de reportagem veio até aqui mostrar o problema. E agora vamos procurar as autoridades para saber o que pode ser feito e o que está acontecendo aqui. Esteves, Carol, é com vocês aí no estúdio. Daércio, que situação complicada. Está difícil de encontrar quem assuma a paternidade dessa ponte, né? Boa noite. Olá, Esteves. Boa noite. Bem, a Estrada Boiadeira, ela é assim conhecida popularmente há muito tempo. Tem uma estrada que serviu muito às pessoas da região de Matão, São Lourenço do Turco, Taquaritinga também. É uma estrada boiadeira pela qual principalmente as pessoas transitavam no sentido São Lourenço do Turco até a cidade de Taquaritinga. Ela é importante para aquelas propriedades que estão ali no seu entorno. Ela é muito importante. E há muito que ela não é utilizada em prejuízo exatamente desses moradores e de outros tantos também, até da produção agrícola daquela parte ali do município, que eu não sei dizer se é do município de Matão ou de Taquaritinga. É aí que começou a dúvida. Por quê? A ponte está sobre o rio que exatamente divide os dois municípios. É o rio que faz a linha limítrofe entre Taquaritinga e Matão. Em tese, a ponte teria que ser recomposta agora, já que ruiu há muito tempo, metade pelo município de Matão, metade pelo município de Taquaritinga. Se fosse levar ao pé da letra, teria que ser isso. Bom, mas aí os municípios dizem, é, mas aquela ponte também foi muito prejudicada, assim como a estrada, porque por ali passava boa parte de caminhões pesados e tudo mais, da colheita de cana e tal. Bem, ali é uma região dominada pela empresa de, a usina Raizen, que teria feito um acordo com os municípios, e nesse caso aí para recuperar a ponte, sob a alegação de que sequer usa aquele lugar, mas também não dá para usar. Não usa hoje. Mas hoje ninguém usa, porque não tem a ponte no lugar, tem uma pinguela ali instalada. Mas aí a usina disse, olha, então fala o seguinte, palavras de resposta da usina já dada anteriormente. Ali é uma questão de que a gente fornece a tubulação e vocês realizam o serviço. Teria sido feita uma combinação desse tipo. E de fato existe uma tubulação lá destacada e lá colocada pela usina, que comprovou com nota fiscal de que era para essa finalidade e que com isso a Raizen já teria cumprido o seu papel, o seu acordo no negócio. Muito bem. Resta saber agora se de fato esse acordo houve, porque a prefeitura de Matão disse que não, que a usina que ia fazer. Todo o serviço. Bem, ainda que a versão da usina seja verdadeira, a quem compete agora resolver fazer a obra? Há um município de Matão ou um município de Taquaritinha? Ou cada um faz meia ponte? O que é impossível ser feito. Eu faço uma parte, o outro vem e vai chumbar isso aí de que maneira? Tem que ser uma obra conjunta ou um dos dois municípios assumir esse ônus. E aí fica aquela situação instalada em que o prejuízo existe. Porque uma coisa é certa. Ainda que tenha sido, seja um dos dois municípios ou a própria usina, alguém tem que resolver logo. Se for uma obra conjunta, que os dois municípios se comuniquem e façam a obra. O que não pode é ficar do modo como está ali. Porque se há dúvida em quem tem a obrigação de consertar a ponte, dada essa situação quase que inusitada, não há dúvida alguma de que o restante está transitando bem. Só não transita quem mora ali. Porque os boletos de impostos, eles chegam. E os moradores pagam. Porque o político, quando precisa de voto, ele vai lá e ele chega até a localidade. Chega às casas. Não é? Enfim, aquilo que interessa chega lá. Só não está chegando a solução dos problemas desses moradores. Pela razão já dita e que nós estamos apurando junto às três partes para resolver algo que talvez em outros tempos houvesse menos individualidade do que a vida moderna. E assim como na nossa vida pessoal, em que muitas vezes há situações que não são obrigação nossa e que a gente faz e por fazer nos sentimos muito bem pelo próximo, pelo nosso trabalho, em qualquer situação extra, situação, caso da ponte aí, a gente vai lá e faz a nossa parte, ainda que não seja a nossa obrigação e só nos faz bem. Se uma das três partes resolver fazer isso, certamente terão a mesma sensação do dever cumprido independente de quem seja efetivamente o responsável. Boa noite, Esteves. Olha, é o seguinte, com relação a essa ponte, Daércio, nós entramos hoje em contato com a Prefeitura aqui de Matão e o secretário mineiro, segundo nos foi informado pela assessoria de imprensa, está viajando por causa da morte de uma irmã dele lá em Minas Gerais e tão logo ele volta de Minas Gerais, entraremos em contato com ele. Também, hoje, também, durante todo o dia, tentamos entrar em contato, entramos em contato com a usina Raizen e até o momento, até o fechamento dessa edição, nós não obtivemos resposta, mas vamos continuar esse caso.